A questão aí que você falou do cada hora é um anticristo Aí ele falou do Elon Musk O Elon Musk ele tá com a tecnologia de um chip Ele vai colocar no cérebro né Lucas Já colocou né Um fantástico essa semana não deu Ah é uma assustadora essa reportagem Tu viu ele falar Eu o fantástico passando isso daí Aí a galera falou que é a marca da besta Tá tentando controlar as pessoas Como é que será a marca da besta? Muito bem, aí outra regulação aí Vambora, vambora Vambora É importante a gente ler o texto, então vamos lá Eu vou ler aqui pra vocês Muito bem É só a gente ler Que aí a gente vai ler Muito bem, é Apocalipse 13, 18 É o texto que fala sobre a marca da besta né Então ele pede três coisas Vamos ler o texto Apocalipse 13, 18 ele tá assim Aqui tem que ter sabedoria Então ele pede inteligência pra se aproximar do texto Se não conhecer o recurso Não vai saber decifrar Então ele tá pedindo Aqui tem que ter sabedoria Segundo fator Tem que calcular Aí ó Calculador Seu número é 666 666 Pra começar 666 Não existe O que tá escrito aqui é 666 O número ordinário Número puro extenso Começa por aí 666 dá uma ideia de signo De marca De estampa Não existe Não existe isso O Apocalipse tá dizendo Tem que ter sabedoria Tem que calcular É número de homem Seu número é 666 666 dá uma ideia de contagem 100, 200, 300, 400, 500, 600 660 661, 662, 665, 666 Tá escrito Tem que ter sabedoria Tem que calcular É número de homem Seu número é 666 Pronto A partir disso a gente vai detectar Tem que ter sabedoria Ele tá pedindo um recurso Que é chamado de guematria O que que é guematria É você transcrever Transcrever Letras Por meio de números Era um recurso muito utilizado No mundo antigo Como é No filme Tropa de Elite 06 Ele tá falando de um nome 04 Ele tá falando com o cara É a gente Ele tá falando com o ser humano Sim ou não gente Sim ou não Sim ou não 01 02 07 Leva pra delegacia Então ele tá Ele tá chamando o número Mas ele tá falando com quem Pessoa 666 Tá chamando o número Mas tá chamando uma pessoa É o que tá na Bíblia É o que tá na Bíblia Tem que ter sabedoria Tem que calcular É número de homem 666 É um homem Então mais importante Do que o número É o nome Beleza Então como a gente consegue Detectar isso A gamatria Transcrever Letras Por meio de números Então suponhamos Lucas Olha lá Posso errar aqui na matemática Lucas L U C A S L 50 U 200 C 150 A 20 S 6 L L Tanto U C A E rapaz 666 Qual é o seu nome Lucas Obrigado Obrigado Mas entendeu E é flagrante Gente Tem que ter sabedoria Tem que calcular Cara Tem que calcular E ele diz Quando você chegar O número 666 Vai ter que transcrever Transcreva o 666 E ache o nome Mas eu já vou dizer O nome você vai achar A partir do número Transcrevendo Você encontra o nome Muito bem Majoritariamente Encontrou-se o seguinte nome Nero Kaiser Nero Kaiser Que seria então Nero César O matador dos apóstolos Pedro e Paulo Então Aqui A marca Dessa besta Ou seja O número Do seu nome Que é o que mais importa É o nome E não o número É Nero Kaiser Seria assim Na transriteração Então você tem Tem que ter sabedoria Já conhecemos a gamatria Tem que calcular Já calculamos E o número é de homem Então não é uma mulher É um número de homem Seu número é 666 Opa Fizemos a transriteração Então transcrevemos 666 E dividimos 60 para tal 6 é um número tal E tal, tal, tal Nero Kaiser Opa Encontramos um número Então Quando eu chamo 666 Eu estou chamando Nero Kaiser Seria então Nero César Então Diante disso Se acredita Que O anticristianismo Ou anticristo Vai depender da visão Seria alguém Que atuará Numa modalidade De Nero César Nero César Ele é um Perseguidor De cristãos Um matador De cristãos Iconicamente conhecido Como sendo Os matadores De Paulo de Pedro Manda matar Paulo primeiro E depois Manda matar Pedro primeiro O que o Apocalipse Está alertando É que Esse tipo De ação É uma ação Que culminará Na morte De crente Ah, e agora Agora a discussão Está acontecendo Ou ainda vai acontecer Se você perguntar Para mim Está acontecendo Você perguntar Para outros Que acreditam Que o texto É para o futuro Ainda vai acontecer Douglas, mas então Se está acontecendo Me explique melhor Talvez eu não Consiga explicar Dentro do meu mundo Brasil, Rio de Janeiro Que a coisa Não tem uma percepção física Agora é só você Olhar o Oriente Médio É só você olhar Na China, por exemplo É só você olhar Na Indonésia Outro exemplo É só você olhar O que aconteceu Anos atrás Numa praia egípcia Em que na época Que as milícias Do muçulmano As milícias muçulmanas O Estado Islâmico Ainda estava grande E ele simplesmente Coloca 21 pessoas De macacão laranja E ameaça o cristianismo Dizer Nós vamos perseguir O povo da cruz E hoje Eu concordo É uma opinião Gente Pode me bater Mas é uma opinião Simplesmente uma opinião Ao sinal da besta Por exemplo A Bíblia fala o número Meia, meia, meia E fala assim Quem for sábio Calcule Meia, meia, meia Eu não sei se vocês sabem No alfabeto hebraico Eles usam letra e números Nós temos letra e temos números No alfabeto hebraico Cada letra corresponde a um número Cada letra um número E também cada letra tem um símbolo Por exemplo Tem uma letra que é representada por um prego Tem uma letra que é representada É, 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 sendo obrigada por um serrote Por uma ave Cada letra tem um símbolo E cada letra corresponde a um número Todo mundo que fala hebraico Razoável Que tem uma compreensão Eu não falo hebraico A gente tem essa informação Então, alice, peito Cada letra corresponde a um número Bom O número meia Ele é representado Pela letra do nosso alfabeto Pela translitação do nosso alfabeto Pelo W Então, meia, meia, meia É, w, w, w Quando a gente fala, w, w, w O que que te lembra? Site Internet Algum site Site Algum cadastro Internet Internet Saiu no lugar da vista 666 W, w, w O anticristo O anticristo vai trabalhar com isso Pela internet Internet Esse sistema digital Que vai controlar tudo Ah, mas vai ter um sinalzinho Na mão Ou na testa Vai, claro que vai Mas não é o meia, meia, meia Na sua testa Nem meia, meia, meia Na sua mão Você vai ter um chipzinho Que você vai estar conectado Quando você Quando a gente assiste TV Tá aqui o segundo Mais ou menos podcast Né? TV Então, nós estamos aqui E nós estamos assistindo É questão de dias Meses ou anos No máximo Você vai assistir E ao mesmo tempo Que você assiste Você vai ser assistido Com ela ligada Ou desligada Todo mundo Que tem uma TV Em casa Vai ser monitorado 24 horas por dia Computador Celular Tudo Vai ser conectado E tudo Vai ser usado E todos Vão ser vistos 24 horas por dia Você vai ver Mas você vai ser assistido Também Enquanto você assiste Sua TV Você tá sendo assistido Tudo pela internet Dinheiro hoje Gente Dinheiro hoje Tá em extinção Cédula Nota Tá acabando Hoje é Pix Você recebe Pix É transferência É na hora Difícil você ter dinheiro Tem aquele comercial Antigozinha Da Que ainda falava Do cartão de crédito O viajante Vai lá De laranja bonita Ele não aguenta Cata uma meia dúzia De laranja chupa Daqui a pouco Fazendeiro O senhor me perdoa Ele pega o cartão de crédito Não sei se vocês vão lembrar Tem muitos anos já Ele pega o cartão de crédito E fala assim Me perdoa Mas Aí o senhor Tira de trás Assim A maquinazinha de cartão Pode pagar Pela de laranja Hoje Esse comercial Já tá ultrapassado Nós tínhamos lá na igreja Máquina de cartão de crédito Né Eu já tenho o que Uns oito anos Dez anos E máquina de cartão de crédito Na igreja Tem oferta Eu queria ofertar Ajudar aqui essa igreja Mas não tem dinheiro não Cartão de crédito Pode dar Você pode parcelar Eu quero dar mil reais De oferta Mas eu quero pagar Cem por mês Mas passa o cartão Mil reais Mas dividir em dez vezes Pode fazer isso Já não uso O cartão de crédito Há muito Já tem Três anos Desde quando saiu o Pix Já temos envelope lá Pix Pessoal pega o celular QR Code Lê Faz oferta Vai chegar o momento Vai chegar o momento Aí eu espero Que nós Não estejamos aqui Mas já tem testes Você só vai passar a mão Você só vai passar a mão Ou então inclinar a cabeça E vai pensar E a transferência Vai ser feita Isso faz muito sentido Por exemplo Esse site Esse www Seria o seguinte Talvez você só vai poder fazer compra Se estiver dentro desse site Assim E é por isso que todos vão aderir E quem não aderir E aí como é que você vai viver Vai morrer Então é possível Tem um texto em Apocalipse Não vamos citar aqui Mas você pode ler em Apocalipse Depois a gente até coloca lá no chat No bate-papo Quem são esses Com as vestes salpicadas de sangue Esses São aqueles que vieram de grande tribulação Está em Apocalipse Então escuta Mesmo após o arrebatamento da igreja Mesmo após o arrebatamento da igreja Algumas pessoas Poderão ser salvas E serão Algumas pessoas Mas essas pessoas morrerão Por não aceitarem O sistema do anticristo Representado no sinal da besta Por não aceitarem Fazer parte do mundo do anticristo Por não negarem a Cristo Essas pessoas que morrerem Nessa situação Elas estão lá em Apocalipse Elas serão salvas Isso é um número A Bíblia não fala de números Mas Gente, repito Imagine hoje Com o Espírito Santo Com graça Com Com liberdade religiosa Pelo menos aqui no Brasil De expressão Muitos não querem rejeito Você vai Ser torturado Você Então Quer o meu conselho? Viva como se isso não fosse uma realidade Viva como se você tivesse uma única chance Porque Vai ser bem melhor Eu não pergunto também A marca da besta Você acredita que ela é algo físico Ou algum selo espiritual? Um 666, né? Não, um selo espiritual Ou é uma marca física mesmo? Então Quem fala do 666, cara? Que é a marca, né? Muito se debate sobre isso, né? Fala que Porque o texto fala o quê? Quem receber a marca O nome Ou o número Ou seja São três coisas Tem a marca Tem a marca Tem o nome E tem o número Então 666 Não é o nome É o número Tá falando O número 666 Não o nome 666 Tá? E como é que a gente entende isso aí? Você já viu aquele energético Monster? Já Muita gente fala Caraca É várias Várias ideias É Fala assim Ah O número da besta é o 666 Não É o 666 Que no alfabeto hebraico Nem existe Nem existe Se eu não me engano Vai até o número 400 É o alfabeto hebraico Mas O número 666 O 666 Não existe Que muita gente Fala desse Vamos poder ser Desse energético Por exemplo Pode falar aqui ou não? Pode É Ah Que vem as três garras do monstro, né? E Depois se vocês puderem botar no corte Vocês vão ver A letra Vav Né? Do alfabeto hebraico Que é o número 6 Que é igualzinho O símbolo Aí fala Aí tá vendo? É o símbolo da besta no energético O 666 Sendo que gente Não é o 666 É 666 Então não faz sentido O número 666 Não é representado Pela letra Vav Do alfabeto hebraico Não é Não tem Então O que seria A marca O número O nome da besta É É difícil, cara Como eu falei Concluir Acertar O que é O pastor Douglas Vem aqui Pô Fiquei apaixonado Na explicação dele Sobre o Governo De César Nerocaise Nerocaise Fantástica explicação Porque Como ele Eu também não Vou dizer aqui pra vocês O que é Se é um chip Que muita gente fala Que é o chip Que é na Fala que é na fronte Que a Bíblia diz Que receberá A marca da besta Na fronte Da testa Ou na mão direita Mas Se eu for olhar Pra um lado Espiritual A mente Fala de Pensamento De sentimento E mãos Fala de obras Na Bíblia sagrada Então Talvez seja O comportamento Pecado Pecado Seja a marca da besta Na minha opinião Como ela fala De Mente Testa E mão Eu falo Cara Todo aquele que tiver Já somente Corrompida Com o pecado E todo aquele que tiver Obras também Que não sejam puras Nem santas Nem limpas Pela santidade do Senhor Esse é o que vai receber A marca da besta Esse que vai ser selado Pela marca da besta Então acredito que Não seja nada físico Material Apesar de que Essas atualizações Tecnológicas Nos dê Essa seguinte Interpretação Mas acredito que não Eu acho que vai ser Eu acho que é o seguinte Eu acho que Não sou nenhum teólogo não Mas Satanás Ele sempre tenta Copiar A Deus E nos seus astrimutos Por exemplo A questão de Deus Ser onipresente Ele nunca vai ser onipresente Mas se ele cria um sistema De vigilância global Ele se torna Onipresente Entendeu? Então assim Onisciência Ele não é onisciência Mas se ele colocar Um chip na mente Do ser humano E passar Ele se torna Então eu acredito Que vai ser dessa maneira Vai ser realmente Algo literal Tu vê que o chip Do Elon Musk E na série do Black Mirror Já assistiu? Já assistiu? Quer ver que tem um chip Que registra Que a pessoa Tá enxergando ali E tudo mais Vai pra uma base de dados E aí tem tudo Uma questão Que a série mostra Então se esse chip Igual tá sendo desenvolvido Foi adicionado ao ser humano De uma certa forma Também um controle É uma onisciência Hoje basicamente Sérgio Você não precisa Nem desistir Pra você ser Visto ou controlado Você pode ver Quando você comprou Esse seu telefone Aí você tem que Permitir algumas coisas Tem que permitir Acesso a câmera Acesso a microfone Então a gente tá conversando Aqui sobre o apocalipse Eu duvido Que não vai aparecer Algo do apocalipse No Google No Facebook No Instagram Então assim Eu acho que Nem precisa Chegar nesse nível De implantar algo Dentro de você É claro que hoje A humanidade caminha pra isso Pra acessibilidade A gente usava de moeda Passou a ser Papel Nota Depois passou o cartão O do cartão Passou pra aproximação Aí já não precisa mais do cartão Agora só o celular Fiver somente Na minha concepção Somente o próximo passo Pra encortar esse espaço É claro Isso com certeza Pode estar atrelado Ao controle desse governo Do anticristo Ou seja É muito mais fácil De controlar O que você compra Como você gasta E a Bíblia diz Que no final dos tempos Tudo será medido Uma família vai comprar um pão Por exemplo Um dia de trabalho Então tudo será bem medido Então isso talvez ajude No controle desse governo De saber o que você está comprando O quanto você está gastando Eu acho que Tudo isso Tanto a onisciência Quanto a onipresença E a onipotência De certo modo Terá meios Criados Pra poder simular Esses atributos Que são só Deus Vamos propor A onipotência Se você cria Eu gosto de falar desse projeto Se você cria simulações Se você consegue manipular o tempo De uma certa forma De fazer chover no local Ou então de fazer o local Ficar mais frio Ou mais quente É um certo Um certo modo Também uma onipotência Claro que né Comparado a Deus Mas pra nós ser humanos Passa a ser Passa a ser Então eu acho que vai ser dessa maneira Acho que vai ser um controle De uma forma que Todos esses três atributos Vai parecer que Satanás Vai ter também E a marca da besta Ela é uma Algo específico Algo Algo espiritual Algo físico Algo físico né Olha Tem questão da mão Da testa É Vamos lá O que que acontece Provavelmente as pessoas Que estão nos assistindo Tem um chip da La Mosca É a La Mosca Que está vindo com tudo Chip do Black Mirror Os crentes até disseram Que não vai colocar chip nenhum Mas se você voltar Eu tenho 31 anos Não sei a idade de vocês 29 É Mas os nossos pais Vai falar isso com mais propriedade Código de barra Já foi a marca da besta Cartão de crédito Já foi a marca da besta Então Por exemplo Na maioria do imaginário popular De pessoas que nos assistem Provavelmente Que tiveram algum tipo de encontro Com a fé cristã Eles tiveram um encontro Com uma Escatologia Que se popularizou Que é a escatologia Dispensacionalista Pré-tribulacionista Né E eu tenho muito respeito Aos meus pares Que Que São adeptos Dessa escatologia E que trabalham ela Com muita diligência E Como que se deu isso Através de filmes Séries Que Por exemplo Aquele filme Deixados para trás Muita gente que está nos assistindo Provavelmente já assistiu Sim Então Esse filme Reporta-se a uma Linha de interpretação Da escatologia E aí Criou-se No imaginário popular Uma ideia Que está basicamente Consolidada E provavelmente Muitos dos que nos assistem Estão espantados Até com o que eu estou dizendo Aqui agora Que parece novo Para eles Só que o que eu estou dizendo Aqui não é novo O que eu estou dizendo Aqui é muito mais antigo Do que basicamente Isso que se popularizou Então A teologia Dispensacionalista Ela existe Há um pouco mais Do que 200 anos Só na história da igreja Então Não existem Documentos Que retratem Nos pais da igreja Alguns vultos sim Algumas possibilidades sim Eu não vou cometer Esse equívoco aqui Porque eu sei que se não Depois vai vir Alguns amigos teólogos Lá para me bater Mas alguns documentos Vultos nesses documentos sim Mas não existe Uma Algo fidedigno Na tradição da igreja Desde os pais da igreja Que creram dessa forma Que creram dessa maneira Dispensacionalismo Que se popularizou No imaginário popular Justamente porque As igrejas pentecostais E carismáticas Muitas delas Fizeram adesão Dessa Dessa escatologia Eu tenho até Uma explicação sociológica Para isso Mas então Quem está nos ouvindo Provavelmente acha sim Que é um chip Acha sim Que é uma marca Que vai ficar visível Porque esses filmes Que retratam Esse tipo de teologia Passaram para elas isso Então Como que nós Reformados É É É E Sem Nenhuma prepotência A gente está dizendo isso Porque sim Existem Muitos da nossa Muitos que fazem São adeptos A essa teologia Da tradição Da igreja Que fala isso Com arrogância Não estão falando Nesse sentido É Como que a gente Crê Nesse tipo de marca Essa marca É uma marca Da incompetência Não Vou melhorar Da incapacidade Do crer Vamos lá Para fazer sentido O lance do chip O lance da marca Toca na testa Ou na mão direita Como o texto Do apocalipse Fala Para fazer sentido De literalidade Aquilo só Pode acontecer Após arrebatamento Da igreja Porque na ordem Cronológica Dos fatos Dentro do pré-tribulacionismo Isso acontece Na tribulação Correto? Então provavelmente Quem vocês ouviram Aqui Que me antecedeu Disse isso Então Aquilo ali É uma maneira De distinguir Aqueles que De fato Não serão Salvos Numa Possibilidade Pós volta De Cristo Porque como que As ordens Acontecem? Jesus Tira o Espírito Santo Da terra Não é isso? Que todo mundo ouviu O palácio Que está nos assistindo O Espírito Santo Sai Precisa das duas Testemunhas Para proclamar Porque já não está Mais sobre a responsabilidade Da igreja E aí Aqueles que vão ser salvos Na terceira vinda Que é Como eles creem Serão salvos Pelas obras Aí deixa eu perguntar Com toda honestidade E sem nenhuma Prepotência Ou arrogância Honestamente Onde está escrito isso Na Bíblia? Na terceira? É A terceira Vou falar O que eu Cresci aprendendo Que na terceira Ele viria para salvar O povo de Israel Que estaria em batalha No Armageddon E aí Essa galera Que não aceitou a marca Estaria lá Para lutar também Salvo por mérito Exatamente Ou seja Não foi salvo Porque o Espírito convenceu Agora vamos pegar Ligar Ligar Essa ideia Ao todo Da Pneumatologia Ao todo Da Cristologia Ao todo Da Soteriologia Todos os textos Dos apóstolos Todos os textos Sobre salvação Que O próprio Cristo Fala Só há Possibilidade De haver salvação Se o Espírito Convencer o homem E esse homem Crer Nessa salvação Salvação é Pela graça Mediante a fé Isso em todo Da Bíblia Então E quem veio Antes de Jesus? Quem veio Antes de Jesus Foi salvo Porque creu O Messias Que viria E quem Veio Depois de Jesus É salvo Por conta Do Messias Que veio Então Isso é um assunto Que está fechado Em todas as correntes Ok Beleza Onde que se encaixa Essa ideia De salvação Por mérito? Não 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 Cabe Em nenhuma Outra Área Da teologia Essa possibilidade Ela só Precisa existir Para Dar sentido O enredo Que foi construído No dispensacionalismo Nessa corrente teológica Escatológica Então Para fazer sentido O quebra-cabeça Eu preciso comprometer Outras esferas Que são Dogmáticas Para que então Esse tipo de escatologia Faça sentido E aí o Bruno aqui Eu posso parecer simplista Já me chamaram de simplista Ah, vocês são muito simplista Ah, vocês é muito Ah, o enredo De vocês Da forma que vocês creem É muito simples Sim Mas ele está em acordo Com o que os pais da igreja falaram Ele está em acordo Com o que os reformadores Da igreja falaram Ele está em acordo Com os teólogos Mais recentes Que faziam menção A reforma E aos pais Falaram Então eu prefiro A simplicidade escatológica Que não consegue Te explicar tudo Mas que é fiel Ao dogma Aos dogmas da fé Do que eu Comprometer Aquilo que é Sagrado Tá Dos dogmas Para poder fazer Encaixar um sentido Da escatologia Que eu creio Aos dogmas da fé Aos dogmas da fé Aos dogmas da fé